E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Família, hoje eu tô aqui pra tá mostrando pra vocês como que tá ficando meu quarto, tá ligado rapaziada? Depois eu pintei. E pra quem não me segue no meu Insta, eu tô postando tudo lá, tá ligado rapaziada? Então não perca tempo, vai aqui na descrição e segue eu lá no Insta, fica por dentro de tudo que acontece no canal por tudo que acontece comigo, morou rapaziada? Agora eu vou virar a câmera aqui e vocês vão ver como que ficou o quarto, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.